O que a gente sabe sobre isso? O Lázaro teria ligado para a mãe dois dias depois da chacina em Ceilândia. A chacina em Ceilândia foi aquela que o Lázaro matou quatro pessoas da mesma família. Um homem de 48 anos, os dois filhos, um de 21, outro de 15, e ele teria pego a mulher. A esposa desse homem que ele matou teria levado ela dali daquela chácara em Ceilândia, desaparecido com ela, estuprado essa mulher, e três dias depois do crime ela foi encontrada morta. Então, dois dias depois desse crime, o Lázaro teria ligado para a mãe dele, a dona Eva Maria de Souza, que não vê o filho, segundo a tia, há pelo menos dois anos, porque a mãe acredita que o filho está envolvido com algo espiritual, algo muito forte. E quando o Lázaro ligou aí para a mãe, segundo a tia, ele teria dito, mãe, tudo bem? E a mãe teria falado o seguinte, como está tudo bem? Onde está a mulher? E ele teria falado, a mulher não está comigo, eu não sei onde ela está, eu não agi sozinho. Foi isso que a tia dele teria dito que o Lázaro falou para a mãe, ou seja, que ele não age sozinho, que nessas chacinas de Ceilândia, inclusive, ele não teria agido sozinho. E é isso que a polícia quer saber. Será que o Lázaro, quando pratica esses crimes, quando ele comete esses assaltos e esses assassinatos, ele age sozinho? Será que nesse momento de fuga, ele está agindo sozinho também? Porque a gente sabe que já são 15 dias de buscas aí, Eloares. E ele tem munição, ele teria comida durante todo esse tempo. Como é que ele faz? É só com as árvores frutíferas do cerrado, da mata, que ele se alimenta? Ou é nas invasões, as chacras, que ele acaba pegando comida? Ou até carregando o celular, como já uma vítima teria dito, né? Então é isso que a polícia quer saber. Se de repente o Lázaro age sozinho, se é quem é essa pessoa que dá cobertura ao Lázaro também, se ficar comprovado que tem alguém que faz isso, então a polícia começa a investigar também esse lado. A polícia, na realidade, trabalha com várias hipóteses, né? Com a história dele estar na Caverna dos Ecos, aqui em Cocalzinho, na Gruta dos Ecos, também como é conhecida, se ele age sozinho, se ele está aqui na região, se ele teria feito aquele tiroteio de ontem na chacra. São várias informações aí e várias linhas de investigação que a polícia acaba investigando.